Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que está assistindo esse nosso vídeo. Hoje eu vou falar aqui de um assunto muito interessante para você. Principalmente para você que quer aprender a cuidar de rosas do deserto desde a fase que elas são mudinhas assim, né? Desde que são sementes e você vai plantar as mudinhas e ter um resultado maravilhoso, como esse aqui que é da Norma, né? Que ela teve esse resultado maravilhoso. Vou ensinar você a ter estacas como essa aqui, que lá no YouTube a gente fez o vídeo e postou quando a gente plantou ela aqui há 30 dias atrás e ela já estava assim, já estava, era uma estaca enraizada que a gente plantou há 30 dias atrás e nesse vaso de Coca-Cola eu estou trabalhando o caldex dela. Talvez você não saiba como fazer isso, mas eu vou te ensinar tudo isso, calma aí. Então aqui eu consigo trabalhar um caldex melhor, mais trabalhado, um caldex que vai ficar muito mais bonito, muito mais atraente. E a planta, olha só, como está num bom substrato, um substrato que a gente mesmo produz e que você pode produzir na sua casa, ela já está bem enraizada, já está com folhas novas, com botões aqui em cima e essa flor aqui. Então você consegue ter êxito, ter sucesso nas suas estacas, nas suas mudinhas, fazer com que elas vão para frente muito mais. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você é isso aqui, em um vaso só eu tenho uma, duas, três, quatro plantas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete enxertos aqui em quatro plantas. Plantas como essa aqui, com enxerto da LM14, aqui também LM14, essa aqui da NR12, essa aqui que é uma perfumada, essa aqui também é perfumada. Enxertos como esse, você consegue comercializar facilmente acima de 100 reais. Então só nesse vaso aqui eu teria acima de 350 reais se quisesse comercializar de uma forma mais barata. E eu vou te ensinar isso, calma, espera aí, eu vou te ensinar tudo isso. Vou te ensinar a pegar a sementinha, plantar, fazer a sua mudinha, como você está vendo aqui, passar da fase de mudinha, fazer enxerto, fazer estaca, o transplante, a adubação, o substrato, os cuidados com pragas e doenças para no final você ter plantas cheias de flores assim. Mesmo que você tenha aí, veja bem essa planta, um botão abrindo, um botão abrindo, um botão maiorzinho, outro botão abrindo, um botãozinho menorzinho, olha o tanto de botões que nós temos aqui nessa planta, olha só desse lado aqui como vai a floração. E essa planta, gente, ela é uma planta perfumada, e que começa, no começo ela é negra, depois ela vai ficando mais vermelha. Então olha só, se você se interessou e quer ter uma noção melhor de como aprender tudo isso que eu te falei aqui nesse vídeo, eu vou deixar um link embaixo se você estiver assistindo no YouTube ou no Facebook. Se você estiver no TikTok ou no Kuai, o link vai estar lá na bio. Agora se você estiver no Instagram, você comenta assim, eu quero que eu vou te enviar o link lá no direct para você conhecer um pouco melhor desse aprendizado completo, o melhor curso sobre rosa do deserto e mais barato do Brasil. Comenta aí, eu quero, ou então vai lá no link, entra lá e assiste essa videoaula que eu deixei para você conhecer um pouco sobre a nova escola das rosas do deserto com atualizações para 2024. E a melhor parte que eu dei aqui sobre a escola eu deixei para o final. Nós vamos fazer o sorteio de 12, tá? 12 mentorias, 12, 10, mais 2, 12 mentorias. 12 alunos vão ganhar essa mentoria. O que é essa mentoria? Essa mentoria, gente, é uma ligação de vídeo ao vivo. Eu vou ligar para você, nós vamos agendar o horário e nesse horário eu vou entrar em contato, uma ligação de vídeo, você vai me mostrar as suas rosas. É como se eu fosse na sua casa para ver as suas rosas e ajudar você a cultivar elas. 12 pessoas serão sorteadas e terão essa oportunidade de me levar até na casa delas para ajudar a cultivar as rosas. Então vai lá no link, conheça a escola. O sorteio dessas 12 mentorias será entre os primeiros 50 alunos inscritos. Na verdade, eu vou sortear 11 mentorias porque uma dessas 12 será para o primeiro aluno inscrito na nova escola das rosas do deserto. Bom, se eu fosse você, parava de assistir esse vídeo aqui agora mesmo, comentava eu quero embaixo ou então clicava no link e ia logo para lá, deixava o Cido, o professor Cido aqui falando e ia logo assistir esse vídeo lá para ser um dos primeiros 50 inscritos e entrar nesse sorteio. E quem sabe esse ano eu ir de forma virtual na sua casa, ver suas rosas do deserto e ajudar você a cultivar elas. Um abraço, estou esperando lá.